Sobra do Guarani. Pablo bateu de fora, bateu cruzado. Guarani começa arriscando da entrada da grande área, mais um tiro de meta pra Thiago Volpi. Tá aqui o Pablo. O São Paulo vem com Everton, bem aberto, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça no canto. A esquerda de Jefferson Paulino, na primeira boa chegada do São Paulo, tá aí o Profeta, tá aí. Três contra um, bola tocada no meio, lá vem São Paulo, Hernanes bateu pro gol. Olha só o Everton de cabeça. GOOOOOOOL! É do São Paulo! Everton! O São Paulo sai na frente! Everton! Oportunista bem colocado, acreditou no lance até o fim, Everton de cabeça. Gol de Everton, cruzamento na primeira trave, Bruno subiu, toque de cabeça no canto, Volpi! Volpi sensacional! Defesaça! Lá vem Guarani, Pidu na pequena área. A cabeçada do Rafael Costa tinha endereço, Rafael não... Acreditou de fora o Elinho, defendeu o Jefferson Paulino. Luiz, 36 minutos. Pablo, cruzamento. No bate-rebate, Crispim bateu pro gol, Volpi mais uma vez! Lucas Crispim perde outra grande chance. Ganha emoção no fim do primeiro tempo, o cruzamento, Volpi saiu. Tentativa no jogo, aéreo, Volpi! Volpi pegou! De novo a cabeçada do Rafael Costa. Brenner, São Paulo vem no talento de Elinho, Léo tá livre, Elinho bateu! Jefferson Paulino. O jogo tá bom, os goleiros tão aparecendo, né Luiz? É do jeito que ele gosta, na entrada da grande área, Persson bateu, olha a sobra! Rafael! Rafael! É do Guarani! Rafael Costa empata o jogo! O Guarani buscava esse empate, o Guarani pressionava! O oportunista Rafael Costa! É o empate do Guarani! Veja de novo! O cruzamento na segunda trave, a sobra, Elinho, no capricho! Gol! É do São Paulo! Elinho! O São Paulo está na frente de novo! Checa São Paulino não acredita! Elinho! Segundo gol do São Paulo! Bola pro Persson na entrada da grande área, tem tabela, Persson ficou cara a cara, tocou pro gol, salvou o Volpe! Eduardo Persson... 2x2! Aqui vem Everton, aqui vem o São Paulo! Defendeu o Jefferson Paulino! É escanteio! Boa defesa do Paulino! Muito boa defesa, né? Bem posicionado ali o Everton... Anderson tirou o chute de primeira, Rafael bateu o Volpe! Volpe salvo o São Paulo de novo, Rafael Costa finalizou! Temos um belo... Pressão do Guarani, Pablo, cruzamento de primeira, tem desvio, chute! Gol! Parou! Marcado impedimento do Rafael Costa! Chamando o apoio do Léo... Bola colocada na entrada da grande área, gol! É do São Paulo, Paulinho Boia! Num lindo chute da entrada da grande área! Ele acabou de entrar! Paulinho Boia! O São Paulo faz o terceiro! Olha só, são três contra...